Saudações pessoal, aqui é o professor Fumac, hoje eu estou trazendo para vocês aí um vídeo um pouco diferente de uma função nova que eu descobri no WhatsApp Web, pediu aqui para eu atualizar, eu atualizei e veio essa função aqui ó, função nova figurinha, então eu vou clicar nessa função e vou mostrar para vocês que bacana que eu posso fazer aqui nessa função, eu carreguei uma imagem minha, eu posso fazer um sticker, uma figurinha com o próprio editor do WhatsApp Web, muito legal, então aqui em cima eu tenho um menu com várias opções e à medida que eu vou selecionando aqui as coisas no menu aqui em cima, eu vou tendo opções maiores aqui embaixo, então eu posso selecionar stickers, ele inclusive tem alguns aqui de sugestão, você pode até fazer um filtro, procurar algum sticker, usar os seus stickers mesmo que você já tem, tá legal? Você pode usar aqui também figurinhas né, os emoticons aí e tudo mais, eu vou colocar aqui uma figurinha aqui, vou arrastar aqui para cima, então é o seguinte, aqui nesse quadrado todo, onde tem até esse quadriculado aqui no fundo, é a área do sticker que você pode criar, tá legal? Então se eu quiser aí arrastar, deixar a imagem maior, agora posso arrastar aqui para cima e usar aqui esse pontinho no canto inferior direito para poder aumentar de tamanho a imagem, tá legal? Isso serve para a imagem que você colocou, quanto também para os emoticons e as outras coisas que você pode adicionar aqui. Esta outra bolinha que aparece em cima é para você controlar a rotação da sua imagem. Então digamos que eu queira deixar assim e um pouco maior, vou arrastar para baixo, deixar aqui, pronto. Mas ficou um negócio, vai ficar um negócio meio estranho, então essa é a primeira ferramenta que eu tenho aqui que é a de recortar. Eu posso recortar livre e ele vai fazendo curvas para mim de um ponto um ponto ao outro ou cortar de forma de forma reta. Quer dizer isso? Conforme eu vou clicando e vou selecionando os pontos, ele vai formando linhas retas de um ponto para o outro, tá? Se eu quiser cortar, isso serve mais para cantos arredondados, eu seleciono a opção aqui então livre e vou clicando e conforme vou mexendo o mouse para selecionar outro ponto, ele vai fazendo curvas. Então eu vou recortar rapidamente aqui só para mostrar a ferramenta. Então olha que bacana. Estou recortando aqui e tal, ele está fazendo as curvinhas para ficar um negócio mais suave e eu tenho que chegar o final no início. Seleciono o mesmo ponto e aí então ele vai recortar a imagem para mim. Tá legal? Então eu vou deixar a imagem aqui recortada. Beleza. Posso, como falei para vocês, adicionar o demote, adicionar stickers e adicionar texto. Vou colocar um texto qualquer. E ferramenta. E aí eu tenho meu texto aqui. Posso remover o plano de fundo. Posso alterar a fonte. Posso alterar a fonte. Tem apenas esses cinco tipos de fontes diferentes. Posso mudar de cor a fonte. Inclusive eu posso clicar aqui na setinha para cima. Eu tenho várias opções de cores. Tá legal? Então eu tenho meu primeiro texto aqui. E agora eu quero colocar um segundo texto. Aqui, diferente. Ele vai copiar aí a sua última formatação, né? Que você deixou. Mas você pode alterar. Então aqui em cima eu estou com um escrito com uma cor, de um jeito. E aqui eu vou colocar com uma outra fonte. Não gostei muito. Eu vou colocar essa. Uma outra fonte e uma outra cor. Beleza. Novamente, eu posso dar, diminuir e rotacionar. Tá? Uma outra ferramenta legal é a de edição, é a ferramenta de desenho. Eu posso piscar, fazer o que eu quiser aqui. E aqui eu controlo o tamanho do desenho, né? A espessura do traço que eu quero. Então eu posso mudar de cor e tal. E aqui eu tenho uma outra ferramenta bacana, que é de desfoque. Olha que legal. Ela vai desfocar apenas a imagem que você fez o upload. Os desenhos, as outras coisas que você fez, os stickers, não vai. Ah, mas eu quero desfocar um sticker. Então você vai ter que usar um editor aí de imagens, né? Com um sticker e aí você vai subir essa imagem com esse sticker já. Tá? Então aqui nesse desfoque eu posso controlar o tamanho. Então eu vou controlar o tamanho assim. E aqui eu tenho uma ferramenta legal, que eu posso aumentar o tamanho dos quadrados ou diminuir o tamanho dos quadrados. E também tem a opção, uma forma mais suavezinha aqui. Menos suave, né? Mais desfocado e menos desfocado. Tá legal? E aqui eu tenho também a opção de recortar. Eu posso aumentar e diminuir o tamanho aqui da minha figurinha. Mas eu acredito que eu possa controlar isso daqui, né? Você pode controlar isso direto aqui quando você está montando. Bacana? E aí? Terminei. Terminei. Show de bola. Legal. Clico para enviar. No caso eu vou enviar para mim mesmo. Aí com o meu celular eu faço o acesso. Salvo na minha galeria. E posso compartilhar com o outro pessoal. É isso pelo vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Compartilhe. Se você achou essa ferramenta legal. Ajuda o canal aí. Ajuda o professor Fumac. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.